O Instituto Socioambiental atua na Amazônia desde a década de 1990. Em 2001, se tornou uma organização da sociedade civil de interesse público. A sede fica em São Paulo. Em Manaus, o escritório do Instituto funciona nesse prédio, localizado no centro da capital. De acordo com o relatório financeiro produzido pela UDISA, o UISA recebeu em 2020 mais de 98 milhões de reais. O documento apresentado pelo Instituto não traz clareza e deixa várias lacunas abertas sobre os valores arrecadados e gastos. Em um trecho aparece o valor de 76 milhões e em outro, 17 milhões. A empresa que audita as contas do UISA é um escritório particular, contratado pelo próprio Instituto. Outra instituição com atividades suspeitas é a Fundação Vitória Amazônica, criada em Manaus na década de 1990. A FVA atua há 30 anos e concentra suas atividades na Bacia do Rio Negro, onde leva a desenvolvimento de forma sustentável. Apuramos que a Fundação não vem agindo com transparência. No site da organização, não encontramos nenhum detalhe sobre os recursos recebidos ou prestação de contas. Nossa equipe foi até a sede da FVA, localizada no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. A secretária da instituição informou que nenhum representante estava no local. Tentamos contato pelo e-mail e telefone, mas não tivemos nenhuma resposta. Não muito diferente da FVA, o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAM, movimentou mais de 14 milhões em 2020 e 2021. O IDESAM recebeu via Fundo Amazônia, para o projeto Cidades Florestais, mais de 5 milhões de verba do governo federal. Na sua página na internet, encontramos apenas um balanço patrimonial de 2020. O documento possui 13 páginas, mas 6 estão em branco. Procuramos o IDESAM. A assessoria de comunicação informou que não possui o portal da transparência porque os contratos de doação são privados e a maioria dos doadores querem fazer doações sem que seus nomes sejam divulgados na internet. Esse geólogo, especializado na aplicação de estudos geológicos a projetos de engenharia civil e avaliações de impactos ambientais, critica a atuação de algumas organizações não governamentais na Amazônia. Para ele, essas instituições estão impedindo o desenvolvimento, principalmente, dos estados da região norte do Brasil. A gente não pode estabelecer toda tentativa de estabelecimento de projetos de infraestrutura, de transporte, hidrovias, asfaltamento de rodovias que já existem. Isso pode. O Brasil é o único país do mundo que você, para asfaltar uma rodovia que já existe há décadas, tem que pedir licença à ONG e ao seu Parlamento Europeu, a ser que a gente quer que seja. Agora mesmo que eu estou fazendo uma campanha criminosa contra o asfaltamento da DR 319, o Manaus Porto 10, o que é um crime, é um absurdo. Nesta carta assinada por 51 indígenas da tribo Baniwa, localizada no município de São Gabriel da Cachoeira, denuncia que existem instituições com visão e objetivo de que os indígenas se mantenham em estado de observadores da natureza, mantendo apenas a sua sobrevivência, ou seja, ter o direito de comer e dormir. Nada mais. Na carta, as lideranças denunciam também que a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e o Instituto Socioambiental tomam decisões sem consultar os índios. O documento foi entregue no gabinete do senador do Amazonas, Plínio Valério, do PSDB. O parlamentar leu a carta na tribuna do Senado e reforçou que os indígenas gritam por liberdade. Não aceitaremos mais que oportunistas indígenas e não indígenas que sempre e queiram colocar a palavra em nossas bolhas como se nós não fôssemos capazes de falar por nós mesmos. O que chama a atenção é a revolta. A revolta e a firmeza com que eles argumentam, a necessidade que eles têm de evoluir. Eles dizem que eles querem contribuir com o país pagando impostos. Para isso, precisam utilizar as suas riquezas naturais. Eles falam do cinismo que tem as ONGs. Eles falam da necessidade de ter a cooperativa. Eles falam também, eles até ironizam e perguntam na carta aqui, qual o país que desenvolveu com artesanato. Porque falam sempre que a gente tem que ter artesanato. Aí eles dizem que qual o país que desenvolveu com artesanato. Na verdade, é uma carta muito forte, é uma carta muito boa, bem contundente. Além da carta, o núcleo investigativo da TV Norte Amazonas apurou que mais comunidades indígenas não conseguem caminhar com suas próprias pernas. Uma delas é do cacique Adriel Cocama, liderança no Médio Solimões. Ele denuncia que há anos os índios buscam autonomia e oportunidades para explorar suas riquezas. Eu tenho 43 anos de idade e desde quando eu conheci meus pais andando para os nossos órgãos que são indigenistas, que tomam conta, que zelam pelo direito do índio, sempre batemos nas portas buscando direção, buscando empreendedorismo e sempre tendo a burocracia como alvo maior. E após, depois de muitos anos, nesse período agora, sempre tivemos também as instituições não governamentais que estão dentro das nossas aldeias, em todo o que é canto. Elas estão de N forma. Tem as boas, tem, mas existe o joio e o trigo. Nós temos que separar. Há décadas que os indígenas vivem dessa forma, sem acesso à tecnologia, como por exemplo, sem internet e sem energia elétrica. Outro problema é para chegar até a cidade. O único meio de transporte é esse aqui, a boa e velha canoa. Quando eu falo do índio é tecnologia, porque se nós temos um... Hoje nós estamos aqui nesse barco de madeira. Mas se nós temos um alumínio, um motor 90, um 40, já é tecnologia. Nós vamos poder andar mais rápido, né? Então, se nós temos uma casa de farinha que trabalha com motor, também a gente vai poder... A tecnologia, então, vai melhorar a qualidade de vida do índio, porque a gente vai produzir em grande escala, né? Vamos produzir mais e vamos ter como vender, exportar isso. E isso vai melhorar, porque a gente vai ter recurso próprio para a nossa dignidade. Em pleno século XXI, os direitos dos povos indígenas ainda são desrespeitados e ignorados pelos homens da cidade. Esses são responsáveis pela exploração ilegal de ouro e de outras riquezas naturais das terras indígenas. Um problema antigo, mas que até hoje não teve solução. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti